Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo aqui do canal Estou agora na avenida 15 de novembro Aqui na zona de Nova Petrópolis E conforme vocês estão vendo aí o tempo está bem nublado Estou aqui em frente, está aqui, loja está aqui E aqui a avenida 15 de novembro E eu vou seguir ela Que eu quero mostrar para vocês Como que está ali, né? Montaram o palco, colocaram as cadeiras ali Então eu quero mostrar para vocês Como que ficou Porque eles isolaram uma parte ali Onde eles montaram a estrutura do palco E daí eles colocaram uma fita Para só entrar quem tem máscara E logo aqui ao lado é a cidade de Zandan Aqui de Nova Petrópolis É uma novidade aí para as pessoas que vieram há um bom tempo Está muito bonito E olha isso E daí eu quero mostrar para vocês Olha que lindo Eu quero mostrar para vocês Como é que eu posso dizer Como que ficou, né? Eles estão testando lá Quando eu cruzei eles estavam testando lá Microfone, essas coisas Então Hoje à noite aí vai ter Sem dúvida Então Eu fiz um vídeo aqui no canal Mostrando para vocês as programações Então se vocês estão vindo aí E querem ficar por dentro das programações Inclusive nesse vídeo Até deixei O QR Code aí Para vocês Ter maiores informações, né? Porque as letrinhas é bem pequenas E ainda não tem como Mostrar de uma por uma Que é do dia 22 De janeiro Até dia 27 de março Alguma coisa assim Então Daí, ó O tempo hoje Está para chuva Está para chuva Acho que vai chover bastante daqui a pouco E daí eu disse Não, eu vou fazer Eu vou fazer esse vídeo Para mostrar ao pessoal Como que está A rua coberta aqui Da cidade nova Petrópolis E como que eles fizeram ali Referente à cadeira Como eu falei para vocês Alguns minutos atrás aí Que eles colocaram Uma certa quantidade de cadeiras E eles isolaram, sabe? Eles isolaram lá Para só Entrar Quem tem máscara Eu achei legal A ideia deles Não sei a quantidade De cadeiras que tem Mas Eu vou mostrar para vocês Não vai dar para contar, né? Mas assim Eu vou tentar mostrar para vocês Como que está E tudo E para vocês verem A câmera está tremendo um pouco Porque eu estou gravando Pelo meu celular Talvez a qualidade Não vai ficar tão boa Mas daí O que importa É que vocês acreditam Que devem estar me ouvindo bem E olha a vista daqui de cima As casas lá embaixo Olha só Olha esse estilo de casas daqui Olha como que é Cidade nova Petrópolis Daí é isso Daí é isso Para vocês verem aí Que nem é longe Da Da praça principal Até a cidade de Zandã Fica também na venda principal Aqui Que a venda é chamada 15 de novembro, tá? Então Daí eu quero mostrar para vocês Para vocês verem como que ficou Que eu acho que é uma curiosidade também, né? Saber Ah, como que ficou Com o palco pronto Que o vídeo que eu fiz Foi bem no início ali Então não estava com o palco pronto Não estava nada pronto Daí agora que Eu resolvi fazer Mostrando com o palco Já montado Com as cadeiras Conforme eu mostrei para vocês E Eu gosto de usar O celular Porque o celular Eu consigo dar zoom, ó É dia 22 de janeiro Até dia 27 de março Então assim Eu consigo dar zoom Pelo Aqui não tem semáforo Os carros param Conforme vocês estão vendo, ó E Daí eu acho bem melhor Eu dar zoom Do que Ir lá no computador Editar Colocar o zoom Pelo programa Então Daí eu acho bem mais prático Porque quando eu gravo Pelo celular Eu edito pelo celular mesmo E agora já estou aqui Na Boa Coberta Da cidade aqui De Nova Petrópolis Olha o palco ali Como que já está já Assim quando eu cruzei Antes eles estavam Testando ali As coisas e tal Agora eu não sei Qual aconteceu Mas é isso Aqui tem uma placa Aqui, ó Faça um verão seguro Ou usa obrigatório De máscara Aqui está As redes sociais E tem aí Essa área aqui, ó Aí tem um distanciamento Das cadeiras ali Tudo certinho E para entrar Tem que ter máscara E daí eu vou tentar chegar Mais próximo ali Deixa eu dar um zoom Aqui É, o palco ficou assim Conforme vocês estão vendo Ali, ó Ficou bem legal O palco Eu vou fazer um vídeo Aqui à noite Eu quero mostrar para vocês Só vou deixar para um outro vídeo E se você está chegando Aqui agora Eu tenho Uma playlist aqui da cidade De Nova Petrópolis Bem organizada Para vocês aí Conhecerem melhor Tem muitas informações E, meu Vocês vão ficar Entupidos De informações Aqui da Nova Petrópolis Então se você tem Curiosidade de investir Aqui na Serra Gaúcha Ou até mesmo Visitar Ou, sabe Tem dicas de Mostro lugares Que está para alugar Sala comerciais Eu mostro casas Para alugar Para vender Então assim Tem bastante vídeos aqui E Para você que está chegando agora Ou assistindo esse vídeo aqui Primeiro vídeo do canal Seja esse aqui Que você esteja assistindo Seja muito bem-vindo Para quem não sabe Estou postando vídeo Todos os dias Às 20 horas Às 20 horas Todos os dias Já tem vídeo novo Inclusive Quando você estiver assistindo Esse vídeo agora Já vai ter outro Para hoje Às 20 horas Então assim Já ativa o lembrete aí E que vem muita novidade Eu vou mostrar um pouco Da praça aqui para vocês Não mudou muita coisa Só alguns cenários mesmo O tempo está bem nublado Mas mesmo assim A cidade Ainda tem bastante turistas aí Conforme vocês estão vendo Tem alguns cenários de fotos E etc Mas eu achei legal Essa estrutura aqui Gostei essa ideia dele De colocar a faixa Para não ficar muito aglomerado Entendeu Achei legal a ideia deles E a meta de like Desse vídeo aqui É 15 likes Então se chegar a 15 likes Vocês vão me deixar O meu coração transbordando De gratidão Porque Então não sei Quanto que está agora Mas desde já Eu quero agradecer a você Se deixou o seu like Aí no vídeo E aqui na cidade Nova Petrópolis Tem vários cenários de foto Conforme vocês estão vendo aí Cada cenário de foto Mais lindo que o outro Olha se Esse cenário de foto aqui Ficou perfeito Imagina você e sua noiva Sua namorada Sua mãe Fazer uma foto Tipo um retrato Aqui Meu Fica perfeito demais Então é isso pessoal Espero que eu tenha mostrado Para vocês O intuito era mostrar mesmo Como Como que ficou o palco Tudo ali certinho Aqui tem a banda O O O ônibus Do cantor Que vai cantar hoje aqui Vocês não vão acreditar É Gabriel Valim Isso mesmo pessoal Aqui está o ônibus dele Esse cara canta muito bem Curto muito as músicas deles Inclusive ele vai estar aqui Hoje na cidade Nova Petrópolis Olha isso Que ônibus lindo Olha só esse gráfico Tudo Meu Fantástico Então é isso aí Espero que vocês Quero manter vocês atualizados Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí E conforme eu falei A meta desse vídeo É 15 likes E ajuda aí A nós a bater Essa meta aí E que É uma forma de contribuição Mesmo Aqui pelo meu conteúdo Que eu estou trazendo Para vocês E é isso pessoal Deixa eu mostrar aqui Aqui está o pessoal Do Gabriel Valim Ali Montando as coisas Ali tudo Nossa Vai ser top Hoje Hoje Promete Meu Deus do céu Você não faz ideia Olha isso Olha aqui o pessoal Tudo ali Montando Aqui as cadeiras Deu bastante Cadeiras Olha isso Então aí A cidade está pronta Para receber você Que está vindo Ou que pretende vir Desde então Que use máscara Álcool em gel Né Nos mantendo aí Os cuidados E Nossa Vai ser Um estralo Hoje Vai ser muito top Eu acho que faz tempo Que não vem uma banda Boa assim Aqui para Serra Gaúcha E eu vou ver se eu consigo Fazer um vídeo Se eu consegui Eu venho aqui Volto aqui novamente Para fazer esse vídeo Para vocês E é isso aí Muito obrigado Acho que o vídeo Ficou muito longo Não se esqueça Que hoje Vai ter Um vídeo Novo Às 20 horas Então já se inscreve Aí no canal Já deixa teu like Aí A meta é 15 likes Já compartilha Para aquele seu amigo Que gosta muito De 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 conhecer Cidades novas E organizei aqui Por playlist As cidades aqui Que estou conhecendo Na Serra Gaúcha E no estado Rio Grande do Sul Está tudo organizado Por pasta E é isso aí Até a próxima